Queria de vir pra você aqui no Fortaleza 2022 com o Milady Melhor! 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 Tá muito lindo isso! Tá uma delícia! E você? Tem que vir pra cá também é com a gente, hein? É verdade, Milady! Me conta aí! É que você sempre tá no Fortaleza! Você sentiu falta nesse tempo de pandemia da micareta? Eu tava morrendo de saudade e essa retomada tem tudo a ver com Fortaleza, com Norveste, cheio de alegria, tá perfeito! Milady, você fez uma festa Mila-São João. Você pretende fazer outras festas? Você é uma influenciadora muito poderosa aqui do Ceará. Como é que você tá vendo esse lance do retorno dos eventos? Você pretende fazer outros eventos? Como é? Todos os anos eu vou fazer São João, é o Vila da Mila e vocês são todos convidados! É verdade! Milady, você tem vontade de participar de outro reality além do A Fazenda? Você gostou de participar de lá? Amei participar! Se vier outros convites eu estou pronta! Olha aí, Milady Melá! Valeu, Milady!